Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar como fazer uma receita para combater as rugas, amenizar cicatrizes, estrias e contrair os poros dilatados, deixando a pele muito mais lisa. É uma receita feita com três ingredientes que agem em forma conjunta para tratar a pele em geral. Além dos benefícios já citados, contém dentre suas vitaminas a vitamina E, que é um poderoso antioxidante que nutre e protege a pele do envelhecimento. A receita também vai remover as células mortas, promovendo uma renovação celular. Vai ajudar o organismo a produzir colágeno, proteína que vai aumentar a firmeza e elasticidade da pele. Vamos aos ingredientes. Para essa receita é necessário uma colher dessas de café de gelatina sem sabor, uma colher dessas de café de pó de pedra hume, que é facilmente encontrado nas farmácias, e 30 ml de óleo de amêndoas. Coloque todos os ingredientes dentro de um pote escuro de corambar e agite bem antes de usar. Com o rosto previamente lavado, aplique uma pequena quantidade e espalhe bem. Faça esse mesmo procedimento em qualquer outra área do corpo a ser tratada. Aguarde com a receita por uma hora e, em seguida, enxague bem. Repita esse processo uma vez ao dia e, em pouco tempo, você vai notar uma pele mais jovem e bem tratada. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like para ajudar na divulgação e inscreva-se para receber mais vídeos como esse.